Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui Nesse vídeo que eu tô trazendo pra vocês como vocês podem tá entrando aí pela conta do... Do PicPay aí sem... só apenas com o e-mail e a senha, porque muita gente não tá conseguindo aí entrar Porque tá pedindo outros dados de verificação como o número, o CPF, entre outras coisas aí Então nesse método aqui vocês vão entrar apenas com o e-mail e a senha Lembrando aí que eu vou tá falando de dois celulares pra vocês Primeiramente aqui eu vou ver aqui pra mostrar pra vocês qual é esse Android Vocês vão aqui nesse sistema, como vocês podem ver aqui já é o Android 8 Então praticamente é... tá quase no 10, o 10 é o mais novo e esse aqui já tá no 8 Então praticamente é o mais novo Então por isso aqui... vocês praticamente não vão conseguir entrar na conta também Também indo aqui diretamente no... no Google... Google Play, configurações Só atualizar a app automaticamente por Wi-Fi Não atualizar, vocês vão apertar a suspensão também Só que aqui já era, aqui já não dá mais pra voltar Agora nós vamos lá no app também Informações do app Como vocês podem ver aqui, está atualizado na versão 10.19.22 Então é a mesma coisa que vocês estão comentando aí Se eu sair da conta aqui desse PicPay vai pedir pra eu entrar com o e-mail e a senha Até aí tudo bem Só que aí depois disso vai pedir para autorizar esse dispositivo Vai pedir CPF, senha, nome da mãe e a merda toda lá que acontece Então pra não acontecer isso Quando eu errei 3 vezes a senha Me mandaram uma notificação aí Aí eu pensei, só que também não foi isso Eu recebi aqui um e-mail aqui do PicPay Aí eu falei, pode ser que agora eu consiga entrar Só que não, houve uma tentativa Eles vão pedir pra eu mudar apenas a senha Mas a senha, eu sei E eu acho que vocês também sabem aí A senha e o e-mail Então praticamente aqui eu estou no Moto E Moto E, como é o mesmo nome? Moto E5 Play Esse aqui é um, sei lá, um pouco mais novo Então agora eu vou estar mudando de celular Para vocês verem aí que o problema pode ser solucionado facilmente Então só esperar mais um minutinho aí E bora pro outro celular lá Pronto galera, aquele celular que eu estava lá era um Moto E5 Play E agora eu estou no J2 Prime Um celular um pouco mais antigo Primeiramente bora ver o Android Aquele era o Android 8 Agora nós estamos no Android Só um minutinho, eu não sei mexer muito bem Esse celular já foi meu Mas hoje em dia aqui não é mais meu Esse é o Android 6 Então eu acho que está aí o problema Se vocês mexerem um pouco antes do Android 6 Acho que não vai pedir para vocês atualizarem o app Como todo mundo faz aquele jeito lá aí pelo Aptoide Baixa a versão 10.18.20 Aí eu acho que nessa versão aqui Antes do Android 6 não vai pedir para atualizar Aqui ó, não atualizar o app automaticamente Já está já, como vocês podem ver Ou seja, os apps aqui estão todos desatualizados Vamos ver aqui Na verdade eu nem vou clicar Vai que pede para atualizar agora Mas eu vou entrar aqui no app Já está logado já E lembrando aí que eu consegui entrar Nessa senha aqui de uma amiga minha Pelo... Apenas com o e-mail e a senha Então eu vou estar saindo novamente aqui Sim Eu vou sair Eu vou entrar de novo Aqui e-mail e senha Eu vou estar pausando o vídeo aqui para vocês rapidão Eu inseri apenas o e-mail e a senha E entrou praticamente aqui É claro que eu errei a senha algumas vezes aí Eu errei a senha apenas uma vez Porque a conta não é minha Lembrando que a conta é de um... Da minha mãe no caso né Então está aqui ó Aqui está a minha conta Então ela envia dinheiro para mim por aqui E eu consegui entrar aqui pelo dela Apenas com o e-mail e a senha Mas por que isso aconteceu? Nós vamos ter que ir lá de novo Aqui nas configurações E vocês vão ver No meu celular lá Ele estava atualizando praticamente os aplicativos sozinho É por isso que está travando muito A memória dele já está cheia Esse aqui é o J2 Prime E está aqui a versão 10.18.22 Eu vou estar vendo aqui no meu celular do lado aqui novamente Informações do app Já esqueci a outra versão Mas com certeza é a versão mais nova Porque estava atualizando sozinho A outra versão é a 10.19.22 Aqui é a 10.18.22 E lembrando aí que eu tentei ver Pelos vídeos aí de outras pessoas aí Ela estava pedindo a versão 10.18.25 Que dava para entrar com e-mail e senha Então praticamente deve ser Eu já pensei no celular também Eu tentei pelo celular da pessoa Que me pediu para fazer isso Mas não deu Porque o celular dela era o Grand Prime Aí na hora de baixar o app pelo app Toad Não queria isso Só ficava baixando Mas eu vou tentar novamente Aí com o celular dela Se não der eu vou voltar aqui nesse celular aqui Vou fazer por aqui E vou mudar o número de telefone Vou estar voltando aqui Aí outra coisa aqui que vocês podem fazer Como vocês não têm o número de telefone para entrar, né Tá aqui o número de telefone É claro que eu acabei mostrando para vocês aí Mas eu vou lembrar aí de De coisa a mais Tá aqui ó Alterar meu número de celular Aí é só vocês clicarem nessa opção aqui Quando vocês conseguirem entrar apenas com e-mail e senha E vocês vão estar com o novo número de telefone Então esse foi um vídeo aqui que eu Esse foi um vídeo que eu trouxe para vocês ensinando aí Eu quebrei minha cabeça por horas aí Eu fiquei quase 5 horas aí pensando nisso aqui Lembrando aí que eu tentei ver pelo celular de uma amiga minha Que ela não estava conseguindo entrar Que era um Grand Prime Só que não estava querendo baixar Aí eu fui diretamente para o meu celular Peguei o app Toad Voltei para a versão 10.18.25 Sempre que eu colocava o e-mail e a senha Pedia para atualizar o app Mas eu não queria atualizar o app Então eu vim aqui Pensei, pensei Tentei usar o site Mas não existe site aí Para PC Não existe essa versão para PC Então aí até aí eu pensei no celular da minha mãe Porque era meu celular antigo E sempre as coisas davam nesse celular aqui Que é o J2 Prime Ele é um ótimo celular aí Com certeza eu voltaria para ele Tem muito celular novo aí Que dá de baixo aqui Até todas as configurações dele É boa Até a câmera Então eu voltei aqui E deu certo no J2 Prime Com certeza aí É um dos melhores celulares aí Que já inventaram aqui para nós no Brasil É igual o Windows 7 Muita gente tem o Windows 10 aí Mas com certeza eu voltaria para o Windows 7 Então eu posso ter qualquer celular aí Mas eu voltaria para esse J2 Prime aqui Porque ele dá rastro em qualquer outro celular aí novo Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo Se vocês não tiverem entendido alguma coisa aí Do que eu falei Pode deixar aí nos comentários Que eu vou estar fazendo um novo vídeo aí Respondendo algumas coisas aí para vocês Tchau 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 Tchau